ela não cuida não, ela tava pensando muito vai, vem bater em mim, vem, 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 você tá maluco, ai, a minha esposa, ai, é bom bater mulher, é bom empurrar mulher, é bom maltratar mulher, viu, ai, ai o que, ai o que, eu, eu adorava bater mulher, mas agora, não, não vou bater mais pouco não, agora eu vou bater em revonte, copa nossa, só mais, solta, solta, ai, 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 ai. Que amor de Deus, que caramba bunda. Viu? Viu? Vem, Vasque, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, para! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Para, gente! Viu? Vou por cada um de caça agora, porque eu não quero olhar a minha cara mais. Para, gente! Viu? 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 Você é muito bravo, né? é babo não é você? eu vou, eu quero dessa eu lhe pego você lhe pega ou não? eu lhe pego no cacete é? você faz me deixa essa vassoura aqui me deixa me deixa me deixa, me deixa sai, sai, sai sai, sai, sai você quebra meu braço come quase quebra meu braço puta beijo não é braba da moléstia neto, neto, neto foi isso neto, eu escutei a bagaceira eu escutasse, foi de lá escutei lá de casa eu disse a G para procurar esse rato sem fazer muito barulho, porque ele incomodava sim rapaz, apareceu um rato aqui e a G procurou e bateu e pelejou e quebrou ó, cadeira virada vamos ver se não é rato, que ela não achou não Gui você tem certeza que foi um rato mesmo? foi um rato rapaz ela não achou não bora procurar que ele está por aqui eu estou achando que esse rato aí é um rato meio grande é uma ratazana é, mas neto neto, o G estava rodando em túnel que conversa rapaz que a gente está com graça rapaz neto, eu estou achando que esse rato era mesmo ela não ô gente, diga uma coisa deixa nos comentários aí para o Gui ficar sabendo era um rato ou não era que a G estava batendo nele mas cadê o dono dessa casa que não aparece rapaz para dizer qual o serviço que eu tenho que fazer seu João, cadê você seu João? cheguei doido para trabalhar vão tem coisa seu João eu vou começando aqui viu eu vou começando porque aqui você chamou um cabo arrochado para trabalhar viu vê se um cabo é disposto um cabo aqui não tem nada de lado de nada opa rapaz quem é você que está todo enrolado? seu João seu João ô ô seu João tá quem é quem é você que ô seu João ae apanha em What's up, bro? Fuck off!